Olá, gente! Agora nós estamos aqui encerrando essa série de 10 louvores que marcaram épocas a história de Daniel e Samuel com a música Marcas de Batalha, né, Sama? Verdade, essa canção marcou muito pra gente e com certeza marcou pra você. Nós vamos aproveitar, né, Daniel, e dizer a você que está nos assistindo, deixe nos comentários qual a canção de Daniel e Samuel que marcou a sua vida. Ou que marcou alguém da sua família, ou alguém que você enviou a música e que fez um diferencial muito grande na vida dessa pessoa. A gente gostaria que você deixasse, não só nessa música, mas você pode voltar e assistir a todas as outras da série, né, Daniel? Deixando seu comentário aí. Marcas de Batalha, uma música que Deus me deu na minha casa, eu acordei pra escrever esse hino. Estava já dormindo na minha cama tranquilo e veio esta canção na minha alma. É uma música muito profunda. Eu digo que veio na alma até porque o próprio contexto da letra, Marcas de Batalha, ela é isso. Ela é algo que sai de dentro pra fora e expõe todas as nossas lutas constantes do dia a dia. E eu acredito que você também tem marcas. Algumas visíveis e outras que só você e Deus sabem. Todos nós vivemos uma luta constante. Tanto no mundo espiritual, quanto no mundo físico nós temos também. Mas a grande verdade é que, se você tem cicatrizes e você tem marcas e está por aqui, é sinal de que você foi mais forte do que aquilo que tentou te derrotar. É por isso que Deus me deu essa canção. Marcas de Batalha. É uma das minhas preferidas. E eu tenho certeza que é uma das suas também. Vamos cantar, né, Daniel? Vamos lá. Marcas de Batalha. Sabe por quê? Porque o meu futuro Já é o que Deus tem pra mim e não o que meus inimigos querem E ele antecipa o remédio quando eles me ferem Na hora que eu sou atingido esse remédio Será meu coração Meu coração Chora, eu choro sim Porque além das emoções o santo Espírito de Deus Me quebrantou Já fui quebrado muitas vezes e os pedaços Foi Deus quem a juntou Já fui ferido, mas nesse período Jesus por mim lutou Eu trago marcas de batalhas e sinais de guerras Ainda sinto no meu corpo as dores dessa terra Eu trago em minha mão esquerda Escudo de poder Na outra espada da palavra Pra me defender Se eu não puder lutar de pé Eu me ajoelho e oro Se eu não puder sorrir Humildemente eu choro Jesus me vê chorando E vem me socorrer Oh maravilha Isso prova O carinho que Deus tem com a nossa vida Porque quando nós lutamos e nós não conseguimos Ele chega pra nos ajudar Chega com toda a força E faz a gente prosseguir em frente Chora, eu choro sim Porque além das emoções O Santo Espírito de Deus me quebrantou Já fui quebrado muitas vezes e os pedaços Foi Deus quem a juntou Já fui ferido, mas nesse período Jesus por mim lutou Eu trago marcas de batalhas e sinais de guerras Ainda sinto no meu coro As dores dessa terra Eu trago em minha mão esquerda Escudo de poder Na outra espada da palavra Pra me defender Se eu não puder lutar de pé Eu me ajoelho e oro Se eu não puder sorrir Humildemente eu choro Jesus me vê chorando E vem me socorrer Se eu não puder lutar de pé Eu me ajoelho e oro Se eu não puder sorrir Humildemente eu choro Jesus me vê chorando E vem me socorrer Eu trago marcas de batalhas E sinais de guerras Suas marcas, Deus conhece todas elas Um abraço Valeu gente, até a próxima Obrigado Obrigado Obrigado